Essa peça, né, é a Casa de Farinha, que sai do tempo ainda dos escravos, né, que era movida através de braço, não era tração animal e nem motor não, era de braço, Casa de Farinha, né, que tem os nomes das peças, né, Queitatu, Bambu de Arrocho, Bambu de Arrocho, O Queitatu é, quando eles chamavam Morandeira, eles chamavam Roda, né, da Casa de Farinha, esse motor é de peças antigas, de receptores não usados, né, esse motor é da Casa de Farinha, esse aqui é o antigo motor de agar, né, baseado mais ou menos em 80 anos, né, 80 anos, 70, 80 anos, Tem o nome das peças, é, poruja, tá, coberta, ele chama poruja, aqui é o motor, ele chama, é parecido com o motor Yamaha, né, olha o nomezinho, né, tem as polias, aqui é o jumentinho carregado, olha, de folha, a balancinha, olha o tambor de refrigerar o motor, já tá, o tambor de refrigerar o motor, né, tá, o banco de agarro, né, pra que eu não fosse a peça, né, aqui é a fibra, chamava o sisal, não sei, é, sisal, né, fibra, É, o velhinho botando a cordezinha, não sei, é, são todos, é, são todos feitos de madeiras, de morana de cheiro, isso aqui, ó, esse aqui é o antigo, é, engenho de moecana, puxado a boi, envolvido a boi, que antigamente era graça, olha os escravos que puxavam, né, eram os escravos, puxavam, aqui os dois boi, um, dois tourinho, o velhinho tangeno, ó, a gente foi carregando cana, o engenho, né, o banco de cana, de moecana, a, a base de moecana, aqui é o banco de cana, tem essa indicação aqui, que foi onde ele veio pro museu, aí eles, que estaram aí, aí depois eu pedi um aqui também, pra colocar, isso aqui, ó, é, movido a pilha, né, isso aqui é movido a quatro pilhinhas, que tá seis, é, seis pontos, né, é, um ponto e meio cada pilha, né, eu mostro lá, eu mostro assim, 4 sirena para o mato Se for rodar a roda é uma sirena Não é roda, ele pode virar Não é? Esses pimentinhos de radiola Tô deixando roda na pimenta toda a camislação Essa aqui é a motora É um motorzinho de N-Vento Lado Porque ele não aguentou o peso Tem que ser um motorzinho de N-Vento Lado